Unir o criativo de uma agência com uma produtora que deu à luz a esse personagem muito simpático, com certeza é uma boa maneira de se falar de um assunto tão desconfortável, né gente? Bom, e se tratando de criativo, o que será que inspira essas mentes brilhantes, hein? No nosso quadro O Que Te Inspira de hoje, Marco Bessolato mostra pra gente como o caos urbano pode ser uma grande fonte de inspiração para as campanhas que ele assina. O processo criativo depende de um monte de coisas, né? Depende de referências que a gente busca, exemplos de pessoas que fizeram alguma coisa interessante e essa pessoa que me inspira, eu quero destacar ela porque mais do que ser uma pessoa criativa é alguém que consegue fazer uma grande garimpagem dos talentos que existem no mundo todo, nesse mundo cheio de informações. Me chamo Baixo Ribeiro, tenho 48 anos, sou fundador junto com a minha mulher, a Mariana Martins, e meu sócio Eduardo Sareta, da Choque Cultural. Durante a década de 90, a gente, antes de abrir a Choque, a Mariana, ela abriu um estúdio de tatuagem. O sentido dessa história é que a gente começou a ver um mundo muito interessante de artistas envolvidos com o trabalho da tatuagem, mas que, na verdade, não estavam inseridos no universo artístico, no universo da arte. Estavam muito mais fechados no próprio universo daquele acontecimento, desse evento, do evento da tatuagem. Da mesma maneira, a gente conhecia um monte de gente que trabalhava na rua com grafite, com arte urbana, fazendo intervenções, às vezes, muito sofisticadas, muito grandes, muito envolventes. E dentro de todos esses ambientes, a gente percebeu que artistas muito talentosos, às vezes, não estavam tendo ou reconhecimento ou espaço adequado para eles poderem se aprofundar, para poderem evoluir, para poderem se desenvolver nos seus trabalhos. Aquele sistema de galerias cada vez mais focadas em poucos artistas, fechadas ao público, as obras de arte cada vez mais caras, cada vez menos artistas fazendo mais sucesso em termos de valores. Quer dizer, a gente via a arte como um ambiente excludente, um ambiente sem muita vontade de ter o público vindo de volta. E a gente, olhando do outro lado, gerações e gerações jovens, interessadíssimas em arte, interessadíssimas na arte que, de alguma maneira, fala a linguagem dela, tatuagem, quadrinhos, grafite, são os exemplos mais óbvios, mas a coisa se estende muito mais. E a gente começou a pensar em fazer exatamente, em começar a criar uma ponte entre esse circuito da arte e entre esses outros nichos de arte. Para quê? Para fundir, para fazer com que essas coisas todas funcionassem de uma maneira melhor e que as pessoas, na verdade, transitassem mais à vontade por todos esses meios. E a Choque Cultural foi a nossa proposta para iniciar a criar essa ponte. A gente faz parte de uma rede de artistas, de gente que trabalha com moda, com publicidade, com arquitetura, com urbanismo, com direito autoral, enfim, com tudo que envolve a criação, que envolve a criatividade, que envolve os produtos artísticos, que envolve ideias artísticas. Existe uma cultura toda sendo criada, sendo vivida em volta. E o próprio ambiente urbano não é mais um ambiente amorfo, é um ambiente criativo também. Pracificação, quer dizer, criar situações de convívio coletivo, de convívio humano, numa calçada, numa esquina, ao lado de um bar. E a gente queria, na verdade, ter um espaço que representasse um pouco mais o quarto pequeno do AP, sabe, enfim, o ambiente mais tradicional da vida comum do jovem. Então a gente pegou uma casinha pequenininha, com pequenas salas, as paredes dos artistas intervindo direto nas paredes, colando pôster ou pintando. E uma das coisas que a gente sempre gostou foi do intercâmbio. Então a gente já trouxe, não consigo, mais de 200 artistas estrangeiros nesses 6, 7 anos. Eles fazem as intervenções, as instalações dentro da galeria, pessoalmente. Às vezes fazem intervenções também na rua, no entorno da galeria, ou às vezes até em outros lugares da cidade. Por exemplo, o Invader foi um artista que veio, ele faz intervenções com azulejos, né? Ele faz desenhos com azulejos, em formato daquele joguinho Space Invader. E ele fez mais de 50 intervenções na cidade toda, colocando esses azulejos nos lugares mais incríveis. Então a gente está propondo para o público treinar esse olhar, entendeu? De enxergar as coisas, às vezes numa distância pequena, às vezes numa distância grande, e perceber que a arte está em volta dela o tempo todo. Bom, quando a gente fala de processo criativo, eu penso que a gente está falando de vida. O mais legal nesse mundo é você conseguir viver uma vida criativa. Quer dizer, você ser criativo em casa, na hora que você arruma a sua casa, na hora que você faz uma comida, na hora que você recebe o seu amigo no trabalho, sabe? Na maneira como você vai se relacionar com as pessoas, na maneira como você vai levar adiante seus projetos, suas ideias. Às vezes fica até um pouco difícil você, por exemplo, pegar o trabalho de um artista e falar assim, onde ele se inspirou, sabe? O que inspirou esse artista? De onde ele tirou as referências? Porque às vezes você vê que as referências estão ali já digeridas de maneiras diferentes, algumas muito digeridas, outras ainda pouco digeridas, mas já transformadas numa mistura que é, às vezes, muito própria daquele artista, que não tem nada a ver com a origem daquelas referências. Quer dizer, aquele espírito antropofágico brasileiro, lá do começo da arte moderna, que a gente se vangloriava de ter, quer dizer, de comer a cultura alheia, digerir, transformar isso numa coisa própria, eu acho que é a própria síntese do momento mundial. O processo criativo hoje é que ele passa muito por essa capacidade de digestão, de interpretação que a gente tem das milhões, bilhões de referências que a gente vai ter contato naturalmente no nosso dia a dia. Cada vez que você entra lá, isso me inspira. Eu vejo ideias, vejo estilos de arte mesmo, muito diferentes, provocações diferentes. Eu acho muito inspirador, às vezes muito mais do que você ver um museu de arte mais tradicional. Ali é muito contemporâneo, é muito atual, é muito urbano, é muito próximo das pessoas. E eu entro lá e sempre saio inspirado em, de repente, reinventar alguma estética de alguma peça que eu vou criar. E aí Já